E a gente começa no setor policial, agora com uma novidade. Estreou ontem, né, o meu amigo Henrique Neto. Já tá aqui, ó, na porta da DEPAC. Ah, Henrique, hein? Trabalho não vai faltar pra você aí, meu amigo. Eu tenho certeza que você vai executar o trabalho de jornalismo policial muito bem. Agora, vem cá. O golpe tá aí, meu amigo. E aí? Aí quem que é, né, Israel? Pois é, meu irmão. A coisa aqui não tá fácil. Nós voltamos aqui porque tem caso de estelionato sendo registrado aqui na DEPAC, né? E também no primeiro distrito policial. Imaginem só que ontem um cara viu lá no Facebook o anúncio de um Fiat Uno. Aquele Fiat Uno e tal. Aí ele entrou em contato com o telefone que estava lá na descrição, lá pra contato. E o cara se identificou lá e disse, olha, meu nome é Paulo e eu tô vendendo esse Fiat por 5.500 reais. E daí, então, a pessoa, a vítima, lá de Andradina, fez contato, veio até Três Lagoas, porque eles combinaram que viria a Três Lagoas ver o carro na casa de um tal Márcio, que era primo do Paulo. E aí ele foi lá, viu o carro. Ele ficou, assim, bastante satisfeito com o carro. Olha, eu tenho 4 mil reais, tá bom? Tá bom. Então, vai lá e faz o depósito. E ele foi fazer o depósito lá na Casa Lotérica, junto com o tal do Márcio. E o Márcio falou, olha, tá bom, tá feito o depósito aqui. Ele fez o depósito numa conta bancária da Caixa Econômica Federal, em nome de uma mulher. E, então, o Márcio falou, olha, já que você fez o depósito, eu vou lá junto ao Paulo, que ele não viu também esse Paulo, e trago o recibo do carro pra vocês. Espera aí, tá? Aguarda aí. Pois bem, Israel. O rapaz, de 31 anos, ficou esperando lá em frente à Lotérica uma temporadinha. Quando já caía o sol aqui na terra de Trajano dos Santos, ele desconfiou que o negócio não tava certo. Ele ligou pro tal do Márcio. E aí, cara, tô aqui, tô com fome, cansado. Tô louco pra pegar o carrinho, pra mim pegar a estrada e voltar pra Andradina. Aí, de repente, o Márcio falou, olha, meu amigo, não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada. Entrou água, entrou água, deu ruim. Aí, ele foi obrigado a vir até aqui, onde fica o primeiro distrito policial e a DEPAC, e registrar o boletim de ocorrência de estelionato. Esse crime de estelionato, você sabe bem que é bastante praticado. Ele é aqui no Mato Grosso do Sul, ele é o terceiro, ficando atrás apenas de violência doméstica, que é o primeiro em número de registro, e furto, que é o segundo colocado aqui no ranking da criminalidade, dos registros de boletim de ocorrente. Poxa vida, hein? Lamentável. Infelizmente, o rapaz perdeu aí 4 mil reais, e agora os policiais aqui do primeiro distrito policial vão apurar o caso pra ver se pode encontrar esse dinheiro aí e devolver pro rapaz lá de Andradina, que teve que voltar de ônibus, meu amigo. Não teve Fiat Uno, não teve coisa nenhuma. O golpe tá aí, cai quem quer. Nesse caso aí, o cara foi bastante inocente, né? Não, dá o carro aqui, mostra os documentos, vamos lá, né? Mas não, foi lá, fez o depósito, tudo, e acabou caindo em mais um golpe de estelionato. Com você aí no estúdio, Israel.